E.A. Sport, é o jogo! Olá Gamers, aqui é o Morpheus, e eu toquei com o Fifa 17, a demo, e essa versão é do Xbox 360, que é a mesma do Playstation 3, e eu vou explicar para vocês e mostrar o que tem de diferente da versão da geração atual. Bom, primeiro de tudo, a versão da geração passada não vai contar com o modo Journey, modo Jornada, e segundo que a diferença é lógico, são os gráficos mesmo. Aqui a geração atual tem mais detalhes e tal, a camisa balança mais e... Bom, vou escolher aqui... Manchester, ok. Aqui tem umas dicas... Esse aqui tá vazio, ó. Mesmo na demo da geração atual tem a demo da campanha, do Journey, a Jornada. E ficou de fora, da versão... É... Da geração antiga, da versão passada, né. Só vou configurar algumas coisas aqui. Bom, vamos ao que interessa, jogo rápido. Aqui você pode alterar o tipo de controle apertando o Y. Terminador desativado. Que é... Que aparece uns... Uns botões... Uns itens de botões... Pra... Que dá dica... Do que fazer com a bola e tal, e... Bom... Clássico... Alternativo... Pra ficar igual... O... Pro Evolution Soccer, você troca o RT pelo... RB. Isso aí. Então, vamos lá. Vou escolher o Manchester contra... Paris Saint Germain... Ok. É... Até que os gráficos... Tão bons pra... Pelo menos até até agora... Os gráficos, tão bons pra geração, Entiga, né. Vamos lá. O que é isso? Eu particularmente não curto a narração portuguesa do FIFA Eu preferi a do Silvio Luiz, mas agora mudaram a versão do Pass, agora é o Milton Leite Os gráficos estão bons para a geração passada, mas você percebe que existe uma limitação em comparação com a versão mais atual? Porque se você for procurar os gameplays da demo da versão da geração atual, você percebe que as camisetas, os detalhes são maiores mesmo Uh, quase mano Tá Mudou mano, nossa cara Cabeçada Mudou 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 Tirar a bola... Tirar a bola do oponente... Mas em campeonato... Contra... Contra os jogadores eu... Até que preciso treinar um pouquinho. Faz um tempinho que eu não jogo. Contra-se bem. E o jogo... Especialmente o jogo baseado na copa. Você joga um mês para nunca mais. O jogo da copa de 2014... Mano... O preço estava a 200 e pouco. É um jogo que você joga por um mês para nunca mais. Por isso que nem saiu para Xbox One. Saiu só para a geração passada. Isso. Cabeçada. É! É! O jogador do Manchester United. Chegando pela direita. Foi tão convidado. Uma maravilhosa entrega. Grande bola. Grande gol. Olhe o jogador. Parabéns com isso. Vamos ver mais uma olhada. Olhe o objetivo. Eu como intermediário até que... Estou indo bem. E isso abriu o jogador. 1-0 aqui. Ángel de Maria. É! 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 ...will be a corner. Well, he has cleared the danger. Now, Tweedy. Assistant looking very confident about that one. He flagged, the referee gave the offside. They might open them up now. The UFC is now ready to do it now. 25 years later, Fluminense. Thiago Silva. Because of the exclusive license for the PS 2017. Matirdi. How do you say it? Apenas um minuto de tempo para chegar. Cortar o passe, interceptar, se quiser, e agora pode ir para o ataque, talvez. A última metade de 1-0. A primeira metade de primeira metade aqui. A intensidade genuínea na fixtura. E a perdação certamente não está fora ainda. Oh, por nada, Martin. E é difícil chamar um vencedor, porque eles foram tão próximos a ser matados. Vamos para o segundo tempo. É a segunda vez que estou tentando gravar este jogo, porque na primeira minha voz bugou. Deixei o volume muito baixo. Eu não lembro de que aconteceu. Parece que saiu o áudio do notebook ao invés do microfone, mas enfim. É um pequeno trabalho para o jogador. Angel de Maria. Matuidi. 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 O substituto para o Paris Saint-Germain. O desafio vem do Matuidi. E o bom suporte, enquanto eles construíram este ataque. Aqui tem uma chance. Matuidi. Até que eu não sou tão ruim assim. Mas se eu perder, eu falo que é culpa da demo, é isso. Se eu perder, eu falo que é culpa da demo. E se eu ganhar, eu falo que é culpa da demo. Não. Se eu ganhar, eu falo que o jogo vai ser assim mesmo, na versão final. Isso. Boa. Ah. O comando saiu depois que eu fiz o drible. Demorou um pouquinho, alguns segundos para o comando responder. Ixi, mano. Boa, boa. Boa. Vai. Completa. Putz, cara. Agora é diferente a você... Aparece um alvo no meio do canto para você ficar mexendo. É o drible e aqui no meu caso é RT, porque eu mudei o controle para pegar o PS. Eu já estou com o PS 2017 aqui. Não a demo. A demo eu fiz live. Mas eu só vou poder mostrar no dia do lançamento. Ele cortou essa parte. Não foi um acidente. Ele lia a mente do adversário. É notíceo que os apoiadores de casa estão tentando ajudar o time nessa situação. Estão encorajados pela Liga, mas estão medo, talvez, que essa equipe possa perder. Não, eles não querem dar alguma coisa estranha. A oposição está procurando o bola, tentando voltar e voltar para esse match. Bem, estamos nos últimos golpes do jogo, mas ainda estamos no fim de nossa sotação aqui. É tão perto. Cusamento. Ah, eles estão tendo o bola agora. Cruzamento. Bem, eles estão tirando lá, isso poderia ser um músculo. Aí, acabou. Bom gente, é isso, espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, não esquece de avaliar o vídeo E se inscreve no canal aí pra acompanhar os próximos vídeos Ainda pretendo fazer o vídeo do Batman Da Telltale Então, follow galera Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri